Lá na Urbel, cada família, família por família, pra poder fazer, preparar o psicológico dessas famílias. O lugar de alto risco, vocês tem que sair, se vocês não quiserem sair, nós vamos chegar lá com o exército, com a marinha, com a aeronáutica, com o terrorismo, pra tirar vocês de lá, vocês não são nada, vocês não tem escolha, vocês não tem que querer, vocês tem que sair, ponto final. E é aqui, ela tá mergulhando, eu vou confirmar lá agora, andando aqui embaixo, ela tá mergulhando, parece, é, é, pra sul, aqui a encosta tá pra norte, então, aqui ó, a encosta tá assim, a rocha, me parece, tá mergulhando pra dentro. Então, isso estruturalmente é interessante, por quê? Se a rocha já tá caindo no sentido da encosta, já favorece, ele não é platas, eles são platas, são vários planos, isso aqui é o livro, ó, são vários planos, ó, o filito aqui, vamos ver, então, aqui é o filito, aí, tá na posição da encosta, aqui, exatamente, quer dizer, se aqui não são placas, então, erodido, e intemperizado, e, 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 e alterado, então, pode ir desplacando, já tá no sentido do terreno, da erosão, da encosta, do declive, então, e, e, isso, e, nesse caso aqui, favoreceria deslizamento de massa, mas, parece que tá ao contrário, a encosta tá assim, e o filito tá mergulhando contra a encosta, Então isso, geotecnicamente falando, é interessante, é favorável para a estruturação, para condições boas do terreno, entendeu? A Rede Globo, ela fez uma reportagem aqui, eu não sei falar a data, mas foi nesse mês, bem no início desse mês, colocando que o lugar realmente era de risco. Então toda a argumentação da prefeitura, ela reforçou toda essa argumentação e entrevistou vários moradores. Os moradores que falavam contra a argumentação da prefeitura, a Rede Globo não colocou essas falas no ar. Já os moradores que não sabiam o que estavam falando, não tinham entendimento, mas estavam falando uma coisa que poderia ser usada para reforçar também a fala da prefeitura e favorável à remoção da comunidade, eles colocaram no ar. Entendeu? Ou seja, faz a gente entender que até mesmo essa reportagem foi trazida aqui para poder enfraquecer mais o nosso movimento de resistência, para não ser tirado do lugar. Também tem que mexer, olha lá, aquela erosão lá. Aquilo lá é o loteamento pagado. Eu sei, mas olha lá, a prefeitura não falou nada, olha lá, olha lá. Não, porque lá é pago. Mas tá feio aquilo lá, olha lá, olha lá, ela encosta lá. Raquel, teve uma época que caiu aquilo aqui. Aquilo lá tá feio. A prefeitura não falou nada, né? Ah, tá feio. Olha lá. O senhor tá dizendo que lá é marrom. Se ele tombar, ele vai tombar assim. Não, não tem nada, tá impensinho normal, não tem nada. A resposta tá tudo certinho. Como é que macho lá, pega, que ele roubou na sacada? Que ele ia tá. E joga nós na rua, que ele ouve o lar gato. O argumento deles é que a encosta ali vai descer, a praça.